Vamos falar de saúde, Edgar? Sim. Capitório deverá ter em breve uma unidade do SAMU, é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A informação foi divulgada pelo presidente da Câmara de Capitório, Gabriel Sansoni, que confirmou a indicação feita pelo deputado estadual Cássio Soares. Recebi agora há pouco da assessoria do deputado estadual Cássio Soares que foi aprovada a instalação de uma unidade básica do SAMU aqui em nossa cidade para atender tanto a cidade, zona rural, rodovia, enfim, todo o nosso município e toda a região no apoio. Quero agradecer demais o empenho do deputado estadual Cássio Soares, meu amigo, juntamente com o governo Zema, para trazer isso para a Capitólio, que é uma demanda antiga, uma demanda que tanto a Capitólio precisa para atender a nossa população e para atender o nosso turista. O SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. São urgências, situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. Torcemos, então, para que isso se torne realmente realidade, esta unidade do SAMU em Capitólio, não só no atendimento da população capitolina, mas Capitólio, sendo uma cidade turística, carece realmente de um atendimento mais rápido como é o do SAMU.